Música Vamos dançar vai ser pra valer Vamos derrotar o mal Eu não sou daqui Eu vim de outra Eu não estou É a princesa que vence guerras Pelo amanhecer Não tema a noite Pois a luz Ela vai manter Uma estrela vai brilhar Mal nenhum afaga Está nela a magia Uma estrela brilhar Planeta incrível e bom para morar Viajei o espaço e não dá pra comparar A terra é fofa, é o meu estilo Sabe eu vou ficar aqui um tempo Neste planeta eu posso ter amigos E pegar muitos monstros nada vai me impedir Acho que vou chamar a terra de meu lar Você não sabe quem é Só uma simples mulher Só uma simples mulher Me veja como quiser Mas cuidado a se aproximar Meus mistérios só eu sei E a paixão que eu sei A paixão que aprisionei A paixão que aprisionei Juntamente a minha cela Uma força desconhecida Uma força desconhecida que poucos podem encarar O que eles dizem Não escuro Hoje eu conto com seu erro Pode ficar pressionado Já estou acostumado a não ter nada pra sempre Algo me persegue Sou um bandinho de frente O karma está ativo É algo que me pertence Não importa o quanto lute nesse